Olá! Oi! Oi, Gabriel! Tudo bom? Podemos começar? Boa! Podemos sim! Então, pessoal, agora a gente tá com o Gabriel, a gente vai conversar um pouquinho sobre mercado digital, então, com certeza vai ser muito bacana, e, Gabriel, o palco é todo seu, pode ficar à vontade. Perfeito! Então, gente, boa tarde! Eu vou compartilhar aqui com vocês, deixar tudo aí. Então, meu nome é Gabriel D'Amazio, como a Elen aí deu uma pequena introduzida, a gente vai conversar um pouquinho sobre a construção do mercado, das empresas dentro do mercado, né? A gente passou por uma pandemia, a gente tá passando por uma pandemia, muitas situações extremamente desconfortáveis chegaram a acontecer com a pandemia, situações extremamente tristes e tudo mais, que a gente já tem extrema noção, mas uma delas, que é o meu foco aqui hoje com vocês, já que as outras eu não posso não posso impactar de nenhuma forma, é conversar com vocês sobre os negócios de vocês, sobre as empresas. O que é que a gente precisa fazer para se adaptar a esses ambientes, um ambiente online? O que eu mais percebi desde o começo da pandemia foi esse sofrimento, essa tortura, essa angústia que as pessoas tinham de, tipo, minha empresa não está preparada para o online, minha empresa não está desenvolvida o suficiente para o online, minha empresa não tem investimento o suficiente para o online. E aí eu vim trazer um pouquinho de vocês algumas ferramentas que eu particularmente uso para trabalhar, algumas ferramentas que vão, assim, são extremamente interessantes para a gente começar esse processo de digitalização cada vez mais rápido e sair desse desespero de que eu não tenho dinheiro para digitalização. Então, eu sou o Gabriel, eu sou designer, sou publicitário, sou educo-comunicador e eu trabalho como freelancer, trabalho como home office há 10 anos. Assim, é um baixa de tempo e eu vim me acostumando às demandas de mercado nesse meio tempo, mostrando, assim, o que era possível fazer para que eu não precisasse nunca precisar botar os pés na sala do cliente. Essa sempre foi a minha vontade, não precisar estar com o cliente a todo momento, não precisar ter reuniões presenciais a todo momento. E com isso, o que é que eu consegui? Eu consegui clientes de Rio de Janeiro, eu consegui clientes de São Paulo, eu consegui clientes de Minas Gerais, eu consegui clientes do norte do país, enfim, clientes de todo o Brasil sem precisar me deslocar para nenhum desses lugares. E é mais me deslocar e viajar o Brasil inteiro, lógico. Mas, assim, muito melhor quando a gente viaja por diversão e não por trabalho. E aí eu trago para vocês os meus 12 passos que eu segui para conseguir digitalizar minha empresa para que meus clientes se sintam extremamente confortáveis de, tipo, passar por todos os processos de contratação sem se preocupar com nada, sem precisar a gente se ver, sem precisar mandar, sei lá, xerox de documentos, sem precisar fazer nada. Eles vão lá, vão receber nos seus e-mails as etapas de contratação, contratou, todo mês lá, recebe a nota fiscal no e-mail, e está tudo resolvido, assim, sem se preocupar com nada que fuja do possível. E isso tudo sem gastar muito dinheiro, porque para mim é a grande vantagem do processo, certo? Eu trago para vocês aqui o primeiro passo e eu acho que o mais simples de todo, quem acompanha a Campus, quem está na Campus já conhece o Sebrae, então sabe que fazer um CNPJ, se registrar, não é algo muito caro, não é algo muito complicado. Hoje em dia você faz esse processo completamente online, você não precisa nem ir ao Sebrae, mas ele pode lhe dar assistência se você precisar, e assim, você entra, aqui eu deixei o QR Code exatamente do link, é um site do governo que você vai lá, vai se registrar, vai registrar a sua empresa, deser o segmento da sua empresa, e você vai se cadastrar com o MEI. É um processo extremamente simples, são algumas telas que vocês vão ver de formulário, e pronto, vocês estão registrados, vocês têm a empresa de vocês finalmente, assim, na formalidade, funcionando na formalidade. nesse primeiro passo a gente tem um valor pago mensalmente, mas não é um valor, uma taxa que vocês vão estar pagando para ter um CNPJ, é um valor que vocês estão pagando em relação ao seu INSS. Para quem não entende muito bem o que seja INSS, a gente está falando de aposentadoria, a gente está falando do nosso futuro, assim, quando não der para trabalhar, e não só de, tipo, quando a gente chegar nos 70 anos, 80 anos, e for se aposentar. Eu estou falando também de quando você ficar doente e não poder trabalhar naquele mês, você vai ter algum tipo de suporte do governo em relação a isso. Aí a gente entra em outra coisa, um fator muito importante na pandemia foi que as pessoas que tinham o registro do CNPJ, as pessoas que estavam registradas já como profissionais autônomos ou MEI, ou coisa do tipo, elas já tiveram facilidade na hora de solicitar o auxílio emergencial. Então, aquelas pessoas que estavam sem nenhum tipo de registro, não tinham como comprovar que elas eram autônomas, não tinham como comprovar muitas informações em relação a que tipo de negócios elas faziam, quanto elas ganhavam mensalmente, ficou muito mais complicado, talvez tinham demandado idas ao banco e coisa do tipo, e a gente sabe como foi complicado no começo da pandemia em relação ao auxílio. Isso eu não estou falando que, tipo, logicamente a estrutura podia ter sido bem melhor para receber tipo de demanda, mas, nesse caso, a gente tem aí a possibilidade de nos registrar. E assim, quando eu não era registrado, eu tinha um tipo de trabalho que era completamente desvalorizado. Tinham clientes que eu não poderia pegar porque eu não poderia emitir uma nota fiscal, tinham clientes que eu não poderia pegar porque eu não podia assinar um contrato, se eu assinasse um contrato como pessoa física não era um contrato ideal, então, tinham vários problemas nesse setor. Então, registrar seu CNPJ é um processo extremamente simples, tá? E o QR Code para quem se interessar. Qualquer coisa, vocês também podem entrar em contato comigo depois, procura lá, Gabriel Damasco nas redes sociais, se a gente consegue conversar mais em relação a como funciona esse processo, o que é que é obrigatório, o que não é. Ok? E aí, a gente passa para a segunda etapa. Essa etapa, eu acho importante pelo seguinte motivo. Quando a gente tem uma empresa funcionando, principalmente uma empresa funcionando online, a gente, de vez em quando, precisa desse ambiente online, assim, para poder divulgar trabalho, para poder fazer um portfólio legal, às vezes, para poder mandar e-mail e coisas do tipo. E aí, eu dou uma opção para vocês. A gente tem a opção paga, que é gastar R$70 ao ano para ter aquele linkzinho lá online, a pessoa botar, tipo, minhaempresa.com, ali, entendeu? Então, ela vai ter o seu registro online, vai ficar amassado das pessoas encontrar as informações. E nesse QR Code, eu mostro um site que ele tem alguns domínios gratuitos. Não são os domínios mais completos, assim, eles não vão ter todas as opções, não vão ser os domínios com a melhor aparência online, que você vai divulgar e ele vai ficar com aquele .com.br, mas existem opções de compra de domínio que você não vai gastar nada, certo? Você vai gastar R$0,00, vai cadastrar o seu domínio e depois você vai poder ter um e-mail profissional, você vai poder ter algum tipo de registros, insights de e-mail marketing, coisa do tipo. Então, você vai poder desenvolver sua empresa e ter seu linkzinho, seu endereço digital ali, já para começar a pensar nas suas estruturas, nos seus projetos, gastando nada se você não quiser. Mas, se você tiver a condição de gastar um dinheirinho a mais, R$70,00 por ano, R$70,00 por ano, você está tranquilo, você consegue aí um registro .com, .com.br, tem milhares, hoje em dia tem milhares de opções. Se você quer abrir uma agência, você tem um ponto agência, se você quer um projeto mais complexo, você tem outras extensões aí de links, de domínio, muito interessantes para você utilizar. tudo depende realmente de como está o seu orçamento para investir no seu negócio. E se o orçamento for zero reais, você também tem opções. Certo? O terceiro passo é criar o seu e-mail institucional. O que seria esse e-mail institucional? E-mail empresarial, aquele que vai ter o nome da empresa no endereço. Você vai chegar lá, contato, arroba, minhaempresa.com. Por exemplo, o meu é falecom, arroba, gabrieldamassi.com. Então, aí a gente tem uma estrutura de e-mail profissional que a gente vai chegar para o cliente e dizer, meu e-mail é esse, e se você precisar falar com qualquer pessoa da minha equipe ou comigo, você entra em contato desse e-mail. O que isso traz? Isso traz seriedade. E hoje em dia, quando as pessoas vão procurar quem contratar, elas precisam dessa seriedade. Existem clientes que chegaram para mim desde o ano passado dizendo, ó, o meu e-mail atual é, sei lá, espaço.educação.empresarial arroba.hotmail.com.br Ou seja, é um e-mail gigantesco para a pessoa decorar no momento de uma conversa, coisa do tipo. E as chances de erro também, né, da pessoa digitar errado e mandar o e-mail para a pessoa errada. Então, aí vocês têm como criar o e-mail institucional com base naquele domínio do passo anterior. Aí eu trouxe para vocês três plataformas. A Ambler é uma plataforma mais robusta, assim, eu acho ela mais bonita de vocês trabalharem. Eu sou designer, então, para mim, o visual importa bastante e a Ambler tem esse melhor visual e vocês conseguem desenvolver o e-mail institucional de vocês, criar assinatura de e-mail, conseguem acompanhar os e-mails recebidos e tudo mais. Tem o Zorro também, que é outra plataforma internacional que vai ter essa funcionalidade um pouco mais feinha, digamos assim, e o Index Mail. Essas três plataformas, elas disponibilizam de diversas formas e, inclusive, disponibilizam outros tipos de produto gratuitamente que podem te ajudar muito. E é, inclusive, isso. Vocês, nessas três plataformas, vocês não vão pagar nada. É de graça para sempre as três. A Ambler é a mais recente e, assim, ela é muito interessante porque ela facilita muito esse processo de criação do e-mail institucional. O quarto passo, assim, o que eu acho muito importante, sendo designer, sendo uma pessoa que trabalha com mídias sociais e entendendo um pouquinho do que o Instagram oferece, o que o Facebook oferece, o que o LinkedIn oferece, é ter suas publicações pensadas e planejadas. Ah, eu não tenho dinheiro para contratar um designer, eu não tenho dinheiro para contratar um social media. Eu tenho clientes, assim, que apareceram para mim. Eu nem poderia considerar clientes porque a gente não teve uma contratação. Mas existiram pessoas que eu considero clientes porque eles estão se desenvolvendo agora que eles chegaram para mim e disseram eu preciso de ajuda e eu não tenho um centavo para gastar. E o que eu disse para eles? Faça sua conta no Canva. Certo? Faça sua conta no Canva. É isso que você precisa. Fez a conta no Canva, o Canva vai lhe dar todos os tipos de modelo de post que você precisa, seja para materiais impressos, seja para materiais online, seja para uma capa de YouTube e tudo mais. e não tenha medo de usar pré-moldados, ou seja, mudar modelos que o Canva oferece ali para você entender um pouco de como deve ser a estrutura daquele tipo de material. O Canva tem uma estrutura tão bem pensada que você vai, por exemplo, você vai pensar em um post para Instagram. Quando você entrar lá ele vai lhe dar várias opções gratuitas de posts de Instagram, como as pessoas estão usando os modelos de post do Instagram naquele momento. E assim, não tenha medo de tipo, ah, eu vou fazer um post e ele vai ficar feio. Você dá aquela olhada, dá aquela analisada, pede opinião de outras pessoas, pede, assim, ajuda, assim, mesmo do olhar mesmo para as pessoas interessam se aquele post está bonito ou não. Com o tempo eu lhe garanto, com o tempo você vai entender como os seus clientes gostam de ver suas publicações e como essas publicações devem funcionar na internet. Muitas pessoas acham que não, preciso de um especialista no meu Instagram, mas eu não tenho um centavo. Você pode realmente se tornar esse especialista, não tem nada errado de você saber um pouquinho de marketing, saber um pouquinho sobre design, saber um pouquinho sobre mistura de cores, entender um pouquinho como organizar as cores, sabe? Então, aí eu trago o Campo, mas existem outras plataformas com planos gratuitos que fazem esse mesmo tipo de trabalho, certo? E aí chega no meio do caminho, dos passos assim que não tem como fugir, né? A gente tem que ter o WhatsApp Business, a gente tem que desenvolver nosso atendimento. Atendimento ao cliente é a base. Você pode ter as redes sociais perfeitas, lindas. Se na hora que o cliente der oi, você dá um oi seco, sem sentimento, sem nenhuma, sabe, nenhum entusiasmo, você pode ter pedido seu cliente ali. O cliente já pode começar o atendimento desconfortável. E aí eu estou falando de quem não tem condições de pagar uma plataforma de automatização, que vai ter aquele menu inicial no WhatsApp e tudo mais. O WhatsApp Business, ele oferece muitas opções de automatização bastante simples. Vocês têm umas mensagens automáticas que vocês podem configurar, seja para iniciar uma conversa, seja para, nos horários que você não estiver atendendo, você poder mandar, seja para você ter mensagens automáticas padronizadas do tipo, por exemplo, o cliente pergunta quais são as suas formas de pagamento, você vai botar lá só o atalho para dizer, ó, eu tenho essas formas de pagamento para todos os clientes. Ficar bem padronizado essas informações que realmente vão se repetir muito e vai facilitar o seu dia a dia de atendimento. E com o WhatsApp Business, você tem a opção de também ter o seu catálogo. Hoje em dia, você tem a opção de receber pagamento pelo WhatsApp. Então, assim, não tem como você fugir. Eu vejo clientes que dizem, não, atendo só pelo Telegram, atendo só pelo Facebook, só pelo Instagram e nada se compara. Todas essas outras ferramentas é ótimo, você consegue se comunicar, umas são bem mais completas em outros sentidos, mas para a empresa, para a sua empresa, sabendo que a maioria da população brasileira que tem acesso à internet utiliza do WhatsApp, então a gente deve ter, sim, uma conta no WhatsApp e o WhatsApp tem que ser um business. Se você tem um WhatsApp normal, WhatsApp pessoal, não vai funcionar muito bem, você vai misturar conversa do trabalho com conversa pessoal e isso vai, com certeza, trabalhar seu dia a dia de atendimento. Certo? E aí, tá o QR Code para quem quiser, já está lá agora, o WhatsApp business e começar a mudar a sua realidade. Certo? E aí, a gente chega no sexto passo. Lá atrás, a gente criou o nosso e-mail institucional, certo? O nosso e-mail empresarial, aquele e-mail que a gente vai divulgar para todos os nossos clientes. mas aí eu trago para vocês que para mim é tipo o doce, a beleza dessas informações que eu consegui encontrar na internet ao longo dos anos. Você não precisa mandar aquele e-mail de texto para o seu cliente, sabe? Você não precisa mandar um e-mail para o cliente que ele olha assim e perceba que foi você que digitou naquela hora. Você não precisa disso. E você não precisa mandar um e-mail novo para cada cliente. porque existem duas plataformas que têm planos gratuitos para vocês e vocês podem estruturar os seus envios de e-mail. E eu uso as duas plataformas, mas assim, faz toda a diferença. Quando eu comecei a usar a plataforma de e-mail marketing, minha empresa deu uma andada muito mais alta porque eu parei de perder tempo criando e-mail para envio de boleto, criando e-mail para envio de contrato, criando e-mail para envio de nota fiscal e eu simplesmente padronizei o meu trabalho. Eu tinha esses e-mails que eu mandava mensalmente para os meus clientes e eu criei um layout para esses e-mails, usei essas plataformas, a Send Plus, por exemplo, é uma plataforma que está bem simples de você mexer se você não entende tanto de e-mail marketing. E aí você cria um designzinho bonitinho, sei lá, você bota a sua cor de fundo, a cor da sua marca de fundo, você coloca as suas redes sociais, coloca um textuzinho padrão e um botão. Pronto. Você tem informações suficientes para o seu cliente. Esse botão vai levar a sua nota fiscal, esse botão vai levar a uma pasta do Drive com seus projetos, com o que o projeto que o cliente precisa avaliar. Esse botão pode levar a diversos cantos. Então, você chegou lá, tem o seu e-mail institucional, o seu e-mail empresarial, cria uma conta no HubSpot ou se não no Send Plus e aí pronto, você tem uma das suas plataformas ali para você trabalhar e poder criar seus e-mails padrão para os seus clientes. O que fica, olha, para mim fez toda a diferença. criei esses e-mails padronizados e as coisas fluíram. E às vezes, muita gente tem o conhecimento, sabe que os e-mails marketing, eles funcionam, mas ou acreditam que tem que gastar um bom dinheiro com isso ou acreditam que não vão conseguir lidar com a ferramenta assim. E eu te digo, não tem mistério. É um diazinho assim, pega um diazinho um diazinho seu e vai lá. Vai lá mexer um pouquinho, entender um pouquinho como funciona. A plataforma não é complicada, ela está extremamente simples, é de arrastar para o lado e montar o que você deseja. E isso tudo, zero reais. O que para mim deixa tudo muito mais mágico, porque não custa um centavo, você pode mandar até 50 mil e-mails nessas plataformas tranquilamente. E no momento que você chegar a 50 mil e-mails, pode ter certeza, você vai ter condições de investir em alguma das duas plataformas porque os valores também são muito acessíveis. Ok? E aí, a gente tem nosso e-mail marketing, a gente tem o nosso e-mail institucional, nosso e-mail empresarial, tem tudo isso estruturado. Estamos prontos para receber clientes, certo? Mas aí, aqueles momentos que o cliente pergunta uma coisa muito específica e você precisa responder diretamente ao cliente. Calma. A gente vai responder diretamente ao cliente, não tem como fugir disso, de vez em quando. E quando isso acontecer, tem uma coisinha só que você tem que ter. Uma assinatura de e-mail que tenha a sua marca, que tenha a sua foto, que tenha as suas redes sociais, que diga quem você é, o que é que você faz dentro daquela empresa, qual é a sua função dentro daquela empresa e aí, qualquer outro link que você ache que é importante para o cliente ter só naquela sua assinatura de e-mail. E aí, o Hub Sport, ele tem simplesmente uma plataforma para fazer isso por você. Novamente, zero reais. Você chegou lá, tá aí o QR Code para quem desejar, você chegou lá, você monta a sua assinatura de e-mail e pronto, cola lá no seu Gmail, cola lá no seu Ambler, onde você desejar utilizar os seus e-mails, receber seus e-mails, você vai ter aí uma assinatura de e-mail personalizada com suas informações e deixando o cliente atento com quem ele está falando e qual é a função da pessoa com quem ele está falando. que às vezes a gente tem uma empresa que é só gente, a gente tem uma empresa que é você e pessoas da sua família, você e amigos, então aí você vai estruturando. Estruturou esse envio de e-mail, vai ficar muito mais fácil você se comunicar. Tendo o WhatsApp estruturado, tendo o e-mail organizado, olha, seu atendimento vai andar. Você só realmente vai precisar ali focar nas redes sociais, focar em formas de se divulgar, o boca a boca que faz todo sentido, mas assim, com essas estruturas online você não vai se preocupar, por exemplo, em deixar o cliente sem informação de como está o andamento dos seus projetos com ele. E aí a gente chega na parte mais complexazinha, assim, vamos organizar o financeiro. Porque é assim, muitas pessoas iniciam seus empreendimentos, iniciam seus projetos e elas não contabilizam muito bem onde é que está saindo dinheiro, onde é que está entrando dinheiro e tudo mais. E aí eu encontrei uma plataforma que me ajuda nisso, que ela começou a organizar a minha vida que estava um pouco desorganizada financeiramente nesse sentido de recebidos e retirados. Então, assim, é muito bom quando a gente organiza isso. E eu já deixo a dica para vocês. Se vocês estão começando agora, já começa com essa organização que vai ficar muito mais fácil para vocês, vocês não têm noção. E aí essa plataforma que eu trouxe para vocês é o Pipify. É uma plataforma extremamente completa, ela tem todas as possibilidades, se é de recebidos, se é de valores ganhos, se é de pagamentos que vocês têm que efetuar, se é pagamento para distribuidor. Então, assim, tem uma gama de possibilidades que vocês vão poder organizar de acordo com o que vocês fazem aí nos seus projetos. E, novamente, zero reais. O TUC, para mim, é perfeito. A ferramenta tem muitas opções e zero reais. E não é zero reais por sete dias. Não é zero reais por quinze dias. Eu não trouxe ferramentas que têm esses planos que são desses só de teste. Não, não, não. A questão não é essa. Essas ferramentas realmente são de graça. De graça. Completamente de graça. Se você quiser a versão paga, logicamente, vão ter alguns adicionais. Mas se você quiser a versão gratuita, vai dar tudo certo. E aí, a gente chega no nono passo, certo? O nono passo, ele é assim, é mais porque eu entendo que esse tipo de organização deve existir dentro da empresa, sim. Certo? Então, esse nono passo é a sua gestão do projeto, ou seja, como está funcionando os seus projetos juntamente com o cliente. Para o seu cliente receber atualizações do que deve ser feito. Certo? E aí, a gente entra com o Quire. O Quire é uma ferramenta extremamente simples. Novamente, 100% gratuita, que simplesmente tem toda a organização. Você consegue organizar todos os seus projetos, todas as empresas. Por exemplo, você pode organizar as empresas que você está trabalhando, fazendo projeto para, e internamente você consegue organizar cada projeto que essa empresa está fazendo. E aí, fica perfeito. Você não vai ter que se preocupar, por exemplo, de estar mandando e-mail todo dia para o seu cliente dizendo em que etapa o projeto está. você organiza lá uma espécie de tabelinha e o cliente vai receber toda vez que você tiver alguma coisa para informar o cliente, você alimenta essa tabelinha e pronto. O cliente vai poder, quando ele puder, ele vai verificar, você consegue organizar o prazo que tem para aquele projeto ser entregue. Você recebe notificação via e-mail que aquele projeto está prestes a expirar e tudo mais. Para quem conheceu o Trello, é uma ferramenta muito parecida com o Trello, com muitas funcionalidades do Trello, sendo que 100% gratuita. E aí eu sempre digo, não vamos misturar as coisas. Plataforma que é de gestão de projetos dos clientes é de clientes e plataforma que é de gestão de projetos da sua equipe é da sua equipe. Não vamos misturar as coisas porque não vai dar certo. Vai ficar, vai aparecer lá, por exemplo, cliente X. Aí você vai ver, eu tenho a parte do cliente X que é do projeto cliente empresa e vai ter a parte do cliente X que é empresa equipe. E se ficar tudo no mesmo canto vai ficar complicado entender, pode se confundir, é melhor separar. E se a gente quer separar, a gente tem a opção de separar. A gente tem a plataforma Asana. A plataforma Asana tem muitas funcionalidades que são pagas, mas a básica, gratuita dela, dá para resolver muita coisa na sua vida. E assim, para a gestão de equipe eu acho ela sensacional porque ela é um pouco mais robusta, ela é um pouco mais completa também, complexa também, então acho que para botar a sua equipe dentro faz muito mais sentido do que botar seus clientes para dentro dessa plataforma. Então você consegue organizar a sua equipe, consegue organizar as demandas, bota a data, quem é responsável para aquela demanda e tudo mais. Ok? E eu estou sempre aí deixando os QR Codes porque vocês já vão, aproveitam aí o tempinho que tem e já dão a lida no QR Code e já estão esses aplicativos, entram no site, se cadastram e tudo mais. Desce no primeiro passo. Esse passo aqui para mim, assim, facilitou muito também. Eu antes, eu tinha muita preocupação de como é que eu vou entregar esses contratos para os meus clientes. Existia uma época, muito tempo atrás, que os clientes assinavam um contrato comigo, mandavam um xerox do contrato, um scanner do contrato e eu ia lá e guardava uma pasta no Drive, por exemplo. Não preciso mais me preocupar com isso porque o ClickSign simplesmente nos dá um plano gratuito que dependendo da sua demanda de contratos vai se encaixar perfeitamente. Então, assim, se você recebe cinco contratos por mês, está tranquilo. O ClickSign vai conseguir aí lhe suprir nessa necessidade. Você vai botar o seu contrato lá, o contrato finalizado, lembrando bem. Antes disso, você pode mandar para o cliente um link do Drive para ele ficar dando as verificações de contrato. Chegou na versão do contrato, que é o contrato para assinar, bota lá no ClickSign, manda para o cliente, você tem a opção de verificação com documento, verificação com foto, verificação com Pix, verificação só com CPF, verificação com assinatura digital. Tem vários tipos de verificação para que o seu cliente e você estejam assegurados e muito mais viver mais simples, de uma forma bem mais simples, sem se preocupar tanto em fazer nada além do básico para poder e não se preocupar tanto em fazer nada. Obrigado.